Para calcular essas porcentagens, vocês têm várias formas de fazer. Primeira forma, 25% é 25 por 100 e você pode multiplicar por 64. Da mesma forma, pode fazer 5 por 100, 5 sobre 100, e multiplicar por 1.200. Porém, 25% e 5% são porcentagens especiais. Calcular 25%, pessoal, é só dividir o número por 4. 64 por 4 dá 16. Para calcular 5%, eu posso calcular o valor de 1% e depois multiplicar por 5. 1% de qualquer número é só voltar duas casas para a esquerda. Se eu voltar duas casas, fica 12,00, que é o mesmo que 12. Calculei 1%, mas eu não quero 1%, eu quero 5. Então, basta pegar o 12 e multiplicar por 5. 5 vezes 12, 60. Gostou da dica? Pois me ajuda a compartilhar, beleza?